Vai! Segure-se aí a CD! Bota furão! Ei, Cascade e Bala! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Cascade e Bala derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Cascade e Bala derrubar o boi no chão Vai balando muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaquerinha tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o Casca de Bala Eu e Cascade e Bala, eu e Cascade e Bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Eu e Cascade e Bala, eu e Cascade e Bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada É Rolá, Gatins, Zuliz do Brasil Vire, Veste e Fio Traçado Roche, Viratanha, Cavalo, Cupim de Chão Belmete tá comigo E alumínio e luz do ar, vai! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Cascade e Bala, derrubar o boi no chão Vai balando muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaquerinha tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o Cascade e Bala Eu e Cascade e Bala, eu e Cascade e Bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Eu e Cascade e Bala, eu e Cascade e Bala Nós não perdeu a vaquejada, nós não perdeu a vaquejada Cunhaque sedutou, o cunhaque do vaqueiro Chaves aí, esse é meu Menina gata, dizem que é R1 Madeirena Geovane, vai É porra de vaquejada com nós Alô, Reinaldo Neto, tamo junto Eu peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Véia vaquejada, da Associação dos Vaqueiros e Morada Nova E eu tô dentro, bota pra gelar a asa, cantou Mas ela fala que não gosta de vaqueiro Olha que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro E que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas o outro tá correndo atrás de mim E vazou um áudio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capo do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Vaquejado no parque Martins e tabuleiro Eu tô dentro Roche, viratanha, cavalo, copilichone Comigo, joga! Mas ela fala que não gosta de vaqueiro Olha que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada E tem cavalo, caminhão e a boiada É, mas ela fala que não gosta de vaqueiro E que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a pegada E mais um ovo tá correndo atrás de mim E vazou o áudio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto de poder me jogar no capo do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Vem aí a vaquejada de Itapé-Bussu Tem zé cantor e tem forró Olha que pegada, o sumir e a batida Tombe forró Ei, bebê! Olha o repertório novo, o zé cantou Bota pra gera Não dá confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Hoje eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Xingar minha mãe vai ganhar multa E não vai ter seu homem nem pedido de desculpa O seu iludido se apegou e eu levo a culpa E das mulheres que me aparecem o zé maluco Ai, 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 que me nape vença Bota, gordura, 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 gordura Vai, zé cantor! Bel, net e fibra Rona Gadins Vire o veste e o traçado Sente a pressão Não dá confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Hoje eu era o amor da sua vida, hoje eu sou filhada Chegar minha mãe vai ganhar multa E não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se afetou e eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem, os é maluco Ai, 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 que me dá perversa, um botado, dona Tcheca Ai, 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 que me dá perversa, um botado, dona Tcheca Joga no sumigo e na batida, Zé Cantor Ai, 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 que me dá perversa, um botado, dona Tcheca Ai, 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 que me dá perversa, um botado, dona Tcheca Chega, mano! Atacarejo Rio Branco! Chega! Vai, vai! Cachaça, pico de ouro, a melhor do Brasil! Chega! 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 E joga no sumigo e na batida, Zé Cantor! Quer dançar forró? Corre pra cá, chama, chama! E ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez E depois que eu pegar ela, eu vou querer pegar tu, 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 tu Tu, 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 oh, pega tu, 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 oh, pega tu, 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 pai Sabe por quê? Ela tá na festa me olhando E amiga dela também me olhou E ela tá me paquerando E a outra é meu ex-amor Vai! Se eu pegar ela eu faço logo Ela é minha ex, eu vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, eu vou pegar mais uma vez E depois que eu pegar ela eu vou querer pegar tul 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 Olha que ela tá na festa me olhando E a amiga dela também me olhou E ela tá me paquerando E a outra é meu ex-amor Se eu pegar ela eu faço logo Pega ela eu faço logo Pega ela eu faço logo Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Mas ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Olha, depois que eu pegar ela eu vou querer pegar Pega tutu, pega tutu, pega tutu Faz é cantor Chama a ferrami do feijão Atacadão do feijão, atacadão dos rios Bota pra gerar Eu decidi cabelo preto, de chapéu e bota Vou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, nossa forró me toma dré Olha que maravilhosa, bonita e cheirosa A boca é gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, bonita e cheirosa A boca é gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Mais é que eu tô! Bota pra tocar no caminhão, pico de ouro Chama na atenção! Eu decidi cabelo preto, de chapéu e bota Vou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, nossa forró me toma dré Olha que maravilhosa, bonita e cheirosa A boca é gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, bonita e cheirosa A boca é gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar É Zé Cantor! E eu vivo! Chama no submigui na batida Vai! É no forró do Zé Cantor Vai lá que liga o som do carro Chama as menina Bora tomar uma no posto de gasolina Depois vamos pro bar Amanhecer na praia Eu quero ver todo mundo na gandaia Que putaria Sou cachorrão E tá ligado que nós bota compreção E agora sim, novinha desce no chão Eu vou cantar pra tu O novo refrão Tchararã, tchan, tchan, tchararã, tchararã Vai lá letras, vão fazer amor Até de manhã Tchararã, tchan, tchararã, tchararã Eu vou fazer amor Até de manhã Tchararã, tchan, tchararã, tchararã Eu vou fazer amor Olha aqui até de manhã Vamos fazer amor, até de manhã Vai, Zé Cantor Joga no subiquinho, na batida Está despedindo o bar Despedindo o cueca E liga o som do paredão E chama as meninas Para tomar o ônibus de gasolina Depois vamos pro bar Amanhecer na praia Eu quero ver todo mundo na granadaia Que putaria? Ai, sou cachorrão E tá ligado, mas volta com pressão Agora se novinha, desce até o chão Que eu vou cantar o novo refrão Tchunará, tchan, tchan, tchararã Vamos fazer amor, até de manhã Tchararã, tchan, 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 tchan Vamos fazer amor, até de manhã Tchararã, tchan, 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 tchan Tcharará, vamos fazer amor, vamos fazer amor, vamos fazer amor Faz é cantor, tcharará, vamos fazer amor Até de manhã, tá pra geral E botar na pressa, no forfazão do Zé Cantor Tcharará, tcha, tcha, tcharará Eu digo, até de manhã E vem com o Zé Cantor, Amar na Praia E o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Mas o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara E o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer E então volta logo, que até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso E traz de volta o meu sorriso Sabe por quê? O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Vem o vento nuvem, não há ventania Cheia de paixão, tarde de verão, chovia Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir minar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos subulentos, seduziu Navega teus sonhos, rega teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvens passageiras, inverno de paixão Amor de primavera e chuva de verão Navega teus sonhos, rega teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvens passageiras, inverno de paixão Amor de primavera e chuva de verão Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, de botar gado no chão Mas vou falar de uma novilha que ferrou meu coração Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Se é Davi um cachaceiro, desce de pé de balcão Resolveu ser safoneiro lá da nossa região Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão No lugar que ele passava, de tão ruim que ele tocava Sem via de magação A poeira levantando e os cava bebendo gritando Dizendo o conjunto bom mais uma vez A poeira levantando e os cava bebendo gritando Dizendo o conjunto bom Mas a minha mulher gostava quando eu lhe batia Quanto mais ela apanhava, mais ela dizia Eu digo bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não E bata, e bata, e bata, e bata, nego Bata com força que eu não sinto doer E bata, nego, pode bater Bata com força que eu não Pode bater com as duas mãos Dessa negra que é sua começa Dentro de casa eu termino no meio da rua Se alguém lhe reclamar não dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, 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 nego Bata com força que eu não sinto doer E bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer E bata, 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 nego Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Vai, cê cantou! Tome, forró! Segura aí! Safaneiro testa! Prepara! E quem gostou dá um gritão! Eu vou pra vaquejada e vou levar você! Eita, festa, diga! Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você! Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr! Eu vou pra vaquejada e vou levar você! Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr! Vai, cê cantou! Chama na fã! Chama no fã! Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você! Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr! Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Na vaquejada se vê tuadeiro A boia do vaqueiro e a gente adora E dança se diverte com a mulherada Se acaba a vaquejada o nordeste não chora Mulher bonita troca de batom Vendo o vaqueiro bom bater sua senha Vendo o vaqueiro já classificado Grita o mulher de gado vem dançar comigo Vem eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel, o uísque Red Bull e o bão cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquej Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meu cavalo, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esfora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bão cheio de dinheiro Galera fica doida na pegada do vaquej É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bão cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquej Vai, você cantou Olha, você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, vucu, vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, vucu, vucu e vai embora No vucu, vucu, você chega sem demora Passa a pena e vai embora Sombe sem eu perceber E me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É vucu, 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 que não demora Me pega vucu, 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 que vai embora É vucu, 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 que não demora Me pega, Vucu, 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 Vucu E vai embora No tic tac e tum tum do meu coração Bato acelerado quando vê você A minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arrepiado de tanto querer No tic tac e tum tum do meu coração Bato acelerado quando vê você E a minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arrepiado de tanto querer Ai que corpinho lindo, assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos e uma fogueira no seu coração Ai que corpinho lindo, assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos e uma fogueira no seu coração Chama do prazer, fogo da paixão Vem incendiar meu coração Chama do prazer, fogo da paixão Vem incendiar meu coração Chama do prazer, fogo da paixão Vem incendiar meu coração Meu patrão está querendo entrar na vida de gado Comprou dois carvalos bom Tem vaqueiro preparado, quando ele entra na pista, na faixa, o boi se foi Então a galera grita, valeu boi, valeu boi Sai os dois e dispara, quando seu cavalo risca, ele para, olha pra trás Ainda dentro da pista, pergunta seu companheiro, me diga como é que foi Então a galera grita, valeu boi, valeu boi A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminhão Paixão do forrozeiro é pegar o sol pra mão Toda paixão recolhida você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forró gado e mulher 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 Uhul Puxa o fó Safoneiro Bom de suí Vai, vai Começou forró de vaquejada Vem dançar com o Zé Cantor Oi Mas eu sou um filho sem sorte Comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu E só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nem o irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De me mudar o atenção Eu rezo pra minha mãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Desse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhinhos abandonados Ei Ei Vai Puxa o fó de safoneiro É boi na faixa É boi no chão É século Antônio Forró Oi Segura Tchê Tchê Parque Antônio Roque Está fazendo a festa de gado E os vaqueiros do Brasil Desse já são convidados Pra virar a terra mimosa Nossa querida aviçosa Pro Festival Animal Douglas Tenor é que faz Um festival verdadeiro Onde prega de patrão São iguais por ser vaqueiro Correm boi e tomam cana Tô cacigo da semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas Capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é a paixão do vaqueiro Majestade e festivais Melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é do trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando na faixa Chega e estala o mocotó No palco as melhores bandas E os corronzeiros comandam Fazendo o trem do forró E pra festa fica melhor Douglas Tenor diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada A rocha, a nossa boiada São seiscentos bois bobrais É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é um encontro marcado Dos amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Corre o boi, namorado, ou macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxado grita pro tangento Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Eita porrazão de vaquejar É sofona, é forró, é mulher É forró de banho Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado Agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalho natando Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro Já cortei terrinho arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador o derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Puxa o fogo seu fonei É festa de gás E se essa é cantora Vaquejada Para dançar mais Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Seu andar faceiro Seu olhar falheiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei O cheiro de mato Me seduz Teu corpo me deixa Ferroado Suas ancas Suas crinas Me doida Essa menina E eu fico Ferrado Aumenta mais O meu desejo Quando te canto Te beijo Chego até flutuar Me aperta Me aperta Me aperta em teus braços E deixe em teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Mas se não me chamas Mesmo assim eu vou Te amar Eu sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado Eu sou vaqueiro Ferroado Te amar Eu tô ferrado Sou seu gado Essa porra da gota Serena Opa Che Che Uuuh Eu sou a cantora Quanto tempo aos Yukita Música 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 Música